Liga pro gerente americano, uma Classic 650 e mais 5 novas motos a caminho. É americano, é isso mesmo, foi até assunto nosso numa live que nós fizemos outro dia aí, mas resolvi gravar de novo porque é notícia também na conceituada revista Gaduade, a Royenfield inicia o ano fiscal agora em abril de 2024 que vai até abril de 2025 e aparentemente tem 6 motocas na agulha aí começando com uma Classic 650, meu filho com a mesma plataforma da Super Meteor, da Shotgun 650, da Famigerado Interceptor e Continento GT e tem outras motos que virão nesse processo aí. Primeiro lançamento na Índia, depois mundo afora vamos falar um pouquinho sobre isso americano, mas antes quero pedir pra você cara, o seguinte é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma então deixa um like no vídeo, se inscreva aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais americano, dá aquela moral pra gente. Americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você quiser, tá participa do sorteio da minha moto, da Mosquinha Varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide verde militar, moto que eu fiz, a moto da excursão Atacama, moto que é do meu uso pessoal é a moto aqui do canal e ao participar do sorteio dessa moto, você também participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá americano, reportagem na tela, vocês estão vendo a motoca aparecendo aqui mas essa moto na realidade é uma classic, não é nem uma classic, na realidade é uma Bullet 350, customizada pela Amor Customs, que deve ser uma empresa lá da China, da Índia, né papai? E não é essa moto, tem nada a ver com ela, tá? Mas o título é, fala o seguinte, revista Gaduade, Royal Enfield lançará seis novas motos neste ano fiscal, incluindo uma classic 650, né? Reportagem que também já foi trazida aqui no Brasil pela revista Motu, meu amigo Rafael Mioto, falamos na live lá de segunda-feira, falamos dessa moto, falamos da polêmica de preços da Super Meteor 650 aqui no Brasil, se você não assistiu o corte, tá entrando aqui no card pra vocês, mas o fato é que não é novidade, tá, americano? Nós já havíamos percebido essa moto aí em flagrantes, né? Nas ruas indianas, uma classic 650, que seria uma moto que teria ou resgataria os elementos da classic 350, né? Como, por exemplo, rodas raiadas, né? Uma moto com esse estilão retro clássico, mas com atualização de motor e de plataforma da 650 cilindrados, né? Plataforma aí que chega aos 47 cavalos de potência e plataforma que nós já conhecemos muito bem aqui no Brasil, porque equipa outras motos, inclusive a recém-chegada Super Meteor 650, que ninguém tem na garagem ainda, né? As motos não foram entregues, parece que serão entregues no mês que vem, se tudo der certo, né? Mas, concomitantemente com a chegada dessa motoca, nós temos também aqui uma listinha de outras motos que virão juntamente nesse ano fiscal, mas essa moto tá prevista pra esse ano ainda, tá? Em 2024, nós teremos essa classic 650, nós teremos muito em breve também uma Royal Enfield Classic 350 Bobber, tá? Uma moto que já está sendo esperada, né? Com assento solo, né? Uma Bobber baseada na Classic 350. Nós teremos também uma Hunter 450, inclusive eu fiz até um vídeo aqui no canal no início dessa semana, essa Hunter 450 seria uma atualização da Hunter atual com uma plataforma nova, que seria a plataforma da Himalaya 450, nós teríamos também no meio desse processo uma plataforma nova surgindo, né? Que seria um Scrum, mais um Scrum com um motor diferente do atual, que é 411, que saiu de linha na Índia, pelo menos ele não equipa mais, lá ainda tem Scrum, mas não tem mais a Himalaya 411, que foi substituído pela Himalaya 450, né? Um motor totalmente tecnológico, e esse motor 411 parece que será mesmo aposentado e virá um motor 440, inaugurando uma nova plataforma para Scrum, que também receberá o nome de Scrum 440, ao invés de Scrum 411, aumentando aí a cavalaria, chegando próximo aí aos 40 cavalos de potência, né? Então nós temos várias motos acontecendo aí, muito em breve, neste restinho de ano, vamos dizer assim, de 2024 e também no ano de 2025, né? Mas aparentemente, pelo menos são informações aqui da revista Gaduade, a tradicional Classic 650 e também a Hunter 450, deve ser lançados ainda neste ano. E você, tá esperando as motocas novas? Tá esperando ainda a Super Meteor 650? Fez reserva? Não fez? Tá esperando shotgun? Tá esperando a Himalaya 450? Conta pra nós aí a sua opinião, seu comentário, seu like, seu impulsionamento, são extremamente importantes pra ajudar o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube e sendo o seu canal de notícias todos os dias. Beleza, Maricano? Um abraço pra você, se inscreve aí, comenta, impulsiona e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.